Em cada chegada forja despedida Sem calma me ame, com pressa me chame Serei tua mulher Beija, beija, até me beija Beija, ou me beija, beija, beija Beija, beija, até me beija Beija, beija, ou me beija, beija É tudo de tudo, é amor demais, é paixão, é andada Eu também vou, too É posse, é loucura Sabe o que? É todo amor muito intenso A questão que a gente é criança Não cabe mais nada nem ninguém